Hello! Good morning, kids! How are you this morning? Welcome back to the English class! Como você está nesta manhã? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, ok? Meus amores, eu espero que vocês estejam bem, estejam contentes, certo? Vamos agradecer a Deus, dizendo obrigado, Jesus, em inglês, vamos lá! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! É muito bom agradecer a Deus, estar com o nosso coração cheio de gratidão a Ele, porque Ele nos concede coisas maravilhosas, é Ele quem nos abençoa, quem está do nosso ladinho nos protegendo, certo, crianças? Olhem só, sabe por que eu estou muito contente? Porque nós vamos para o nosso livro na unidade 7, e tem um tema bem legal! I like stories. Eu gosto de histórias. E vocês gostam de histórias? Do you like stories? Tenho certeza que vocês gostam, sim! Olha só, nós temos uma história para contar nessa página, na página 42, 42. Vamos dar uma olhadinha no cenário, na página, para ver, nós descobrimos onde que se passa essa história. Então, nós temos árvores. Ah, história deve se passar em uma floresta, não é? Também tem uma house, igual essa house aqui, certo? House. E nós temos aqui do lado alguns personagens, que são aqueles que participam da história, que fazem a história, tá bom? Então, meus amores, eu tenho certeza que essas kids aqui, todas essas crianças ficaram e estão curiosas para saber que história será essa, como será contada essa história. E você também ficou curioso, não foi, não? Então, vamos ouvir essa historinha? Here we go! Pay attention! Pay attention! Pay attention! Pay attention! Isso, meus amores, essa foi a historinha A historinha do Cachinhos Dourados Aquela garotinha de Cachinhos Dourados Good luck and the tree bears Cachinhos Dourados e os três ursos Gostaram da historinha? Tenho certeza que sim, meus amores Então, vamos lá para o nosso English book Para saber o que nós devemos fazer Olhem só, os personagens da historinha Além da garotinha, da girl Nós temos os three bears Os três ursinhos Vamos ver aqui Está faltando um One, two, three Está faltando um ursinho Mas nós, no livro, nós temos o Papa Bear Nós temos a Mommy Bear E está faltando o Baby Bear Certo? Então, para completar a cena Vocês vão lá na section stickers Na seção dos adesivos Para procurar o personagem que está faltando O Baby Bear Olha, esse é o adesivo Referente à página 42 Que é a página que nós estamos estudando Então, é só um adesivo que você vai tirar Só um sticker Que é exatamente o do Baby Bear E completa a cena Tá bom? Olha, Cachinhos Dourados Era uma garota muito curiosa Certo? Na história, nós aprendemos que Nós não podemos Entrar na casa de ninguém Sem a permissão deles Não tinha ninguém na casa Então, ela não poderia entrar Certo? E na historinha Vocês lembram que também Ela escolheu Ela começou mexendo as coisas Escolheu os pratinhos De migal De porridge Não foi? E vocês lembram qual foi que ela escolheu? Ela escolheu esse aqui Olha, que estava apontando a setinha Nós tínhamos um prato grande E um prato pequeno Olha só Vamos aprender a falar as palavras Grande e pequeno Big Small Big Small Certo? Ainda tinha esse outro pratinho Que era da Mamãe Bear Certo? Mas nós vamos aprender somente a falar Big Small Grande E pequeno Na historinha também Ela escolheu uma Bad Não foi? E ela escolheu a cama Vocês lembram qual foi? Foi a cama Grande ou foi a cama pequena? A grande Big Ou a small Olha a setinha apontando Ela escolheu a Menor Isso Então ela escolheu a Small Bad Então meus amores Mas nós aprendemos Não é? Que no final da história Ela pediu desculpas E foi para a sua casa Certo? Então quando nós fazemos algo Que não foi legal Devemos pedir desculpas Tá certo? Que Deus fica contente Então lá no nosso livro Nós temos outra página Para fazermos Que é a página 43 33 Que nós vamos ver Sobre coisas Grandes e pequenas Nós temos Várias figuras Uma do lado Da outra E sempre tem Uma grande E uma pequena Vocês vão escutar O comando Da teacher Jacy Clayton Se a teacher Falar Big Vocês vão circular O item que é grande Se a teacher Falar Small Então você vai circular O que é pequeno Certo? As primeiras figuras São de uma house Certo? E tem uma pequena E tem uma grande Escutem Vocês vão circular agora Se preparem Peguem um pencil Big house Isso Você circulou A casa Grande Ok Vamos para os bears Tem o bebê Urso E tem o outro Que é maior Vamos ouvir Small bear O bebê Urso Porque ele é menor Small bear Circulou o bebê Urso Very good Vamos para as beds Beds Qual será que vocês vão circular Hein? Vamos lá A teacher vai falar Small bed Descobriram? Qual é? Isso mesmo É a cama menor Small bed Congrats E o último Nós também vamos ter As chairs Olha só Aqui tem uma Big chair Que é uma cadeira grande E aqui Uma small chair Que é uma cadeira pequena No livro Escutem qual que vocês vão circular Big chair Big chair E aí É a cadeira grande Ou a cadeira pequena Que você vai circular? Você me respondeu Cadeira grande Muito bem Big chair Você acertou Agora está faltando Somente Tirar a foto Podem abrir o livro Assim todo Mostrando as duas páginas Tá? Fazer uma foto Linda Tá certo? Para a teacher Dar uma figurinha Dar um parabéns E é isso Espero que tenham gostado Da historinha Que a teacher contou Tá certo? Ficamos por aqui Um grande beijo A kiss And goodbye Bye